Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você que nos acompanha. Nossa temática de hoje, Por que eu creio na Bíblia? Essa será a mensagem que você vai ouvir com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sempre nos procure nas redes sociais, buscando pelo arroba IPB Oficial. Não saia daí e que essa mensagem possa falar à sua mente e ao seu coração. Que privilégio poder compartilhar com você no programa Verdade e Vida um tema tão importante para a nossa edificação neste momento. O nosso tema é Por que eu creio na Bíblia? Vale a pena compartilhar com você e você dar atenção a esse tema. Nós vamos basear esta mensagem em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos ouvir a leitura do texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é o livro dos livros, é a biblioteca do Espírito Santo. São 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, completando 66 livros inspirados por Deus. A Bíblia tem sua origem em Deus. Foi Ele quem revelou o conteúdo das escrituras. Foi Deus quem inspirou homens santos para escrever as escrituras. O conteúdo dela é inerrante, é infalível, é suficiente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, quando Johannes Gutenberg inventa a imprensa na Alemanha em 1450. E até hoje é o livro mais impresso no mundo. A Bíblia é o livro que tem passado por situações de adversidade, muitas vezes perseguida, queimada na fogueira da intolerância religiosa, proibida. Entretanto, ela continua sua jornada sobranceira e vitoriosa. porque a Bíblia não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. E eu gostaria agora de dizer a você por que eu creio na Bíblia. Por que é que este livro é digno de inteira aceitação? Por que seu conteúdo é tão atual e tão relevante e tão necessário? Então, perceba comigo algumas razões pelas quais eu creio na Bíblia. Primeiro, eu creio na Bíblia por causa da sua unidade na diversidade. Nós temos na Bíblia cerca de 40 escritores, que na composição desses 66 livros, nós tivemos um período aí de 1.500 anos, porque você começa com Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, e você conclui o Novo Testamento no final do primeiro século. E, portanto, temos autores diferentes, homens de matizes diferentes, desde um homem culto e sábio como Moisés, o grande legislador, como o homem da estirpe de Salomão, também como um boiadeiro como Amós. Você tem no Novo Testamento homens como Paulo, que era uma espécie de enciclopedista da época, e você tem Pedro, que era um pescador. Mas, embora remetentes diferentes, para destinatários diferentes, em línguas diferentes, em tempos diferentes, em culturas diferentes, em circunstâncias históricas e geográficas diferentes, há uma plena harmonia no conteúdo da Bíblia. Isso é único. Isso é inédito. Isso é singular. Qualquer outra obra literária, seja filosófica, científica ou religiosa, onde vários autores vão escrever sobre um determinado assunto, vai existir conflito, tensão, contradição. Também haverá necessidade de atualização do seu conteúdo, pois a Bíblia é perfeita. Ela não precisa ser atualizada nem ressignificada. Ela não contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Por isso, eu creio na Bíblia. A segunda razão que eu gostaria de trazer à sua memória esclarecida, é que a Bíblia escreve a história antes dela acontecer. O Deus que inspirou a Bíblia, Ele está além do tempo. Ele é eterno. Para Ele, mil dias é como um ano, um ano é como mil dias. Nós lidamos com o tempo nesta tríplice dimensão de passado, presente e futuro. Mas Deus está lá no futuro, no Seu eterno agora. Deus não é surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Ele conhece o futuro, o passado e o presente ao mesmo tempo. Portanto, as profecias bíblicas não são meras e vagas previsões do futuro, mas as profecias bíblicas são a determinação do futuro pelo próprio Deus. O que Deus profetizou na Sua Palavra vai acontecer. Você pode, por exemplo, pegar as profecias da primeira vinda de Cristo. São centenas e todas elas se cumpriram literalmente, precisamente, rigorosamente, cabalmente. Se nós fôssemos olhar as profecias bíblicas num campo de coincidência, daria um número astronômico e absurdo. Quando você olha para as profecias da segunda vinda de Cristo, elas estão se cumprindo rigorosamente e iam de se cumprir literalmente. Há muitas profecias de detalhes históricos, geográficos, datas, situações precisas que Gennigetz, na sua análise, disse que se essas profecias fossem colocadas num campo de coincidência, daria uma cifra superior a 10 elevado a 17ª potência. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro e cobrisse todo esse estado com moedas de um real e marcasse uma dessas moedas e vendasse uma pessoa e soltasse essa pessoa nesse mar de moedas sem enxergar nada para encontrar esta moeda marcada. A probabilidade dele encontrar essa moeda marcada com os olhos vendados seria a probabilidade das profecias terem se cumprido num campo de coincidência. Deus conhece o futuro desde agora e ele já determinou o futuro. Portanto, o futuro já chegou e a Bíblia relata essas profecias com precisão. Na verdade, promessa de Deus, profecia divina e realidade são a mesma coisa. Porque Deus vela pela sua própria palavra em a cumprir e ele é o próprio avalista da sua palavra. É por isso que eu creio na Bíblia. Mas em terceiro lugar, eu creio na Bíblia porque a Bíblia mesmo diz de si mesma que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é a própria voz de Deus poderosa. Ela é a palavra que, uma vez proclamada, não volta vazia sem operar aquilo para qual Deus a designou. Ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela dá sabedoria aos simpleses, ela é mais preciosa do que muito ouro depurado e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. A palavra de Deus nos instrui, nos aconselha, nos exorta, nos corrige, nos disciplina, nos apruma, nos restaura, nos reveste de graça e poder. Se queremos ser santos, a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo e a Bíblia diz, santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um tesouro precioso que temos nas mãos. Quando a proclamamos, ela opera por si mesma, porque ela tem vida em si mesma. Miguel Riso, que foi pastor presbiteriano em São Paulo, nos idos da década Salvo Melhor Juízo de 60, um dos maiores pregadores que o nosso país já contemplou, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, escreveu um livro chamado Sozinha. Ele conta a história de um co-portor que vendia Bíblias para os fazendeiros de uma região de Minas Gerais. E um fazendeiro que era analfabeto comprou uma dessas Bíblias e pediu a um dos seus funcionários que sabia ler para ler aquele livro. Reuniu a família, os amigos, os funcionários e a simples leitura daquela Bíblia foi um instrumento que Deus usou para a conversão do fazendeiro, da sua família, de seus funcionários, de seus vizinhos, de seus amigos e ali uma comunidade cristã se formou simplesmente pela leitura da palavra de Deus. A Bíblia tem vida em si mesma, ela é poderosa, ela é eficaz. É por isso que eu creio na Bíblia. E você? Você crê na Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você estuda a Bíblia? Você medita neste livro? Você tem buscado a compreender as Escrituras, a Palavra de Deus para aplicar essas verdades em seu coração? Você tem se alimentado deste pão do céu? Você tem permitido que esta palavra seja luz na sua história, na sua caminhada? Lâmpada para os seus pés? Você tem seguido os conselhos de Deus que estão na palavra para ter uma vida sábia, santa e bem-aventurada? Você tem anunciado estas verdades à sua família, aos seus amigos? Eu creio na Bíblia. Este livro é o grande tesouro que tem nos instruído no caminho da verdade. Você pode fazer o mesmo, crer na Bíblia, amar a Bíblia, ler a Bíblia, viver a Bíblia e pregar a Bíblia. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio de nós termos a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Pedimos-te que Tu geres no coração daqueles que estão nos assistindo o desejo de conhecê-la, de amá-la, de lê-la, de meditar nela, de vivê-la e proclamá-la. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida e espero que você tenha sido abençoado por meio desse programa. Se você quiser compartilhá-lo com alguém próximo a você, um vizinho, um parente, é muito fácil de fazê-lo. Basta você entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. O telefone está aparecendo aí na tela, o código de área é 11 94718 9450. Você vai digitar a palavra Vida e nós vamos enviar para você aí na sua casa, no seu telefone, o programa de hoje para você compartilhar com quem você quiser. Vamos nos despedindo aqui, mas semana que vem estaremos de volta, sempre neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe ricamente. Música 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 Música